Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 10 horas e 27 minutos, dia 15 de 6 de 2022, quarta-feira. Um tempo frio aqui em São Paulo, daqui a pouco abre o mercado norte-americano em 3 minutos. Nós temos 14 graus, porém, céu azul, tempo aberto e eu desejo um excelente pregão a todos. Queridos, hoje nós fizemos a rolagem, comando, através do Telegram do IN, que é de queijo 22, que tenhamos, que logremos, êxito nesse vencimento, ele está subindo 0,87, e nesse momento eu falaria em compra, se a gente estivesse numa transmissão, numa aula, num desafio, eu acredito que seria possível comprar aqui a 105,080, 105,090 para entregar a 106,100, ou seja, mil pontos aí de racional, até o fim da gravação eu estimo que ele esteja perto de 105,500, ok? Eu gosto de usar o gráfico puro e simples, sem que ele seja perpétuo, o gráfico intraday, e esse gráfico, ele nos mostra as bandas de Bollinger justapostas, e um ponto importante aqui, o 105,490, cujo rompimento pode projetar, por exemplo, na sexta-feira, o mercado a 108,250, tem um gap, aqui o padrão do farol, né? Quando o gap puxa os preços como um imã, acho possível, e o 105,490 é o ponto-chave. Eu acredito que o mercado esteja mais ou menos aqui quando a gente terminar essa gravação. No gráfico diário eu ajustei os pontos, né? Nós temos uma linha que conecta os fundos de novembro, janeiro, e provavelmente agora o fundo de junho. Hoje tem vencimento de índice, tem copom, tem fédice, tem vencimento de opções, amanhã é feriado. E no gráfico diário eu preciso arrumper os 105,345 para passar realmente uma ideia de fundo, especialmente se começar a trabalhar nesse território azul aqui delimitado pelas bandas de Bollinger. E em especial se romper a média de 5 de baixo para cima, e também preencher o gap a 106,650, preencher e trabalhar acima desse patamar. Ok? Maravilha! Falando um pouco sobre o milho, né? O milho, eu acredito que ele siga nos próximos dias no ritmo devagar e sempre. Provavelmente nós temos aqui o padrão da alavanca, é quase a ideia de um mastro bandeira, né? Em formato flâmula. Está acionando a máxima de ontem 92,19, isso é muito bom. Aí coloquemos aqui na tela o BOVA11. O BOVA11, ele ficou entre o fundo cravado em janeiro e o fundo de maio. Está acima de ambos, nesse momento. Tem dois gaps para puxar preço, padrão do farol. Já está no território delimitado pelas bandas, isso é bastante interessante. Então reforça a nossa ideia de formação de fundo. E nós temos aqui no gráfico do IBOV, né? Uma linha de retorno que eu considero válida ainda, assim como o fundo anterior a 102,385. Não chegou a... Chegou próximo, né? Do fundo aqui de janeiro. Ou seja, a mínima do ano, né? A 100,850. Essa região aqui. E se após o Federal Reserve o mercado continuar subindo e na sexta-feira também o fizer, aí será realmente um fundo poderoso aqui, potencial de jogar, talvez o mercado, uns 6, 7 mil pontos na semana que vem para cima. A maior vez está muito depreciado. Aí temos o dólar. Não tem exatamente um sinal de topo. Se a gente colocar no intraday, né? Parece um oco, né? Um ombro, cabeça a ombro. O cartezinha não está habilitando os estudos nesse momento, mas é um ombro. Cabeça, um segundo ombro em formação. E a neckline seria algo aqui entre os 5, 110 e 500 e a própria mínima de hoje a 5, 102 e 500. Ok? DI. O DI em queda... Pessoal, o mercado, né? Eu... A gente acompanha da mesma forma que eu acho que o PIB vai bater 2%, né? Entre 1,9 e 2,1. Ano passado nós cravamos esse ano, acho que vamos repetir. A gente não erra aí prognóstico para a Banca Central há muito tempo. Eu acreditava numa Selic Terminal a 13,25. Pode até ser, se tiver alguma coisa muito boa aí acontecendo no exterior, uma reabertura da China, aquela coisa toda. Mas eu não acredito, por exemplo, que vai ser 14,5 ou 15% como muitos bancos, mas pode ser, de repente, ter um residual e chegar a 13,50. Sendo 13,25 ou 13,50, se o mercado entender depois do... Hoje vai subir 0,5% para 13,25. Eu estou convicto disso. Aí, se tiver um sinal DOF, assim, para o futuro, a gente pode ter queda de juros, de dólar e a Bolsa realmente subindo bem. Aí, eu vou aqui para a China 11. China 11, quem entrou seguindo nosso racional, está indo bem em operação. Eu já acho que está em ponto de realizar. Mas você pode trabalhar com stop inteligente, por exemplo, ou com base na mínima de hoje. Ai, ai, haja paciência com esses programas, com esses pushings. Vamos lá. Aqui a gente tem o 13,72. De repente, você espera bater 13,75. Lembrando que aqui, 6,71. 6,72 foi a máxima do dia 8 do 6. E 6,71 do dia 22 do 3. Pode, de repente, esperar bater 6,76, 6,77 e colocar stop a 6,70, por exemplo. É uma boa. Mas está com cara de alta, que especialmente se romper, de fato, o 6,72 é só num pivô. Aí temos Vale, né? Hoje eu seria comprador de Vale, não seria comprador de Petrobras. A Vale pode acionar um padrão de fundo se romper, fechar acima de 82,87. Seria um martelete. Por que eu falo isso? Na minha humilde interpretação dos fatos, o minério tem um grande potencial de alta. Assim, de buscar 150 dólares, tal. Tem o ombro, o cabeça ao ombro invertido, meio escondido. Uma grande sequência de queda. Uma reabertura chinesa, pode... Estímulos na China. A inflação lá está sob controle. A gente vê o PPI, o CPI. Uma outra coisa. Hoje, nós tivemos indicadores chineses surpreendentes. Por exemplo, a produção industrial avançou 0,7%. Esperava-se uma queda de 1%. As vendas no varejo caíram 6,7%. A queda esperada era de... A queda esperada de 6,9% e tinha caído 11,1% em abril. Então, é um... São noticiosos e importantes. Investidores estrangeiros, novamente aqui no Brasil, compraram quase 150 milhões no dia 13. Se a gente somar com o saldo que eles já apresentavam, vamos ver aqui. Aqui, está dando quase 3 bi já. Então, eles estão comprando desde dia 19 de maio. E o petróleo, eu particularmente estou falando desde as máximas aqui, que eu seria vendedor em petróleo. Tanto no WTI, negociado na Anamix e Nova A, quanto no Branch. O Branch, para mim, tem um topo duplo bem cravado aqui. Vai buscar o eixo a 112,52. Vai acionar e buscar a 115,75. E o significado... Tudo bem. Penaliza o setor. Enalta, Prio, 3R, Petrobras. Tem algumas ações americanas ligadas a petróleo, mas arrefece, reduz a inflação mundo afora. Então, hoje, um petróleo em queda seria bom. Aí, nós temos a Petrobras. Ok, está subindo ali. Quem tem uma posição mais longa. Mas eu prefiro vale ou uma siderúrgica. Enfim, eu acho que é mais negócio. Mas como a Petrobras, de repente, vai realmente adiando ou não, vai ter aumento tudo de combustíveis. Ou, de repente, se o petróleo mergulhar. Não, né? Enfim. Mas está defasada, 17%. Mais de 20%, na verdade, em relação ao exterior. Mas agora, com a queda do petróleo, é em torno de 20%. Mas pode repassar isso na sua totalidade ou parcial. Isso sustenta o preço da ação. E o Small 11, eu diria que... Quem comprar aqui, está comprando realmente na mínima das mínimas. E deve ganhar uma bolada com o Small 11. Eu até falei com um parceiro meu de negócios. Eu tenho um imóvel que ele tinha interesse, se ele não gostaria de fazer um negócio. Porque eu gostaria de pegar esse dinheiro e colocar em Small 11. Mas aí, no momento, ele falou que não. Porque ele alocou num outro negócio, do setor agrícola. Mas eu colocaria fácil. Porque o Small 11, você trabalha com margem. É tipo o BOVA11. Você não precisa ter o dinheiro todo. É como quando você trabalha vendido. E eu queria colocar uma grana legal em Small 11. Porque eu acho que de 96, ela chega a 110. Sendo mais específico, 111,02. Ainda no mês de junho. Pô, professor, mas você acha que ainda no mês de junho, sim. É o meu pensamento. Mas mesmo que não chegue em junho, que chegue em julho, seria uma baita de uma operação. Uma vez que você trabalha com a margem. Você pega... Tudo bem, existem diversos problemas, mundo afora. Fora, a gente tem consciência disso e tudo. Mas, tá muito descontado, né? Então, mesmo que você não acerte, que você não crave o fundo. O 94,01. Deve ficar bem perto disso. Você tá comprando uma cesta de Small Caps. Extremamente descontado, né? Aí nós temos aqui o índice de energia. Uma reação extremamente interessante. Porque está acionando o martelo. Rompendo 78,515. Adentrando o território das bandas de bola. Rompendo a média de 5, provavelmente vai romper esse fundo anterior. Aí temos a seguir o índice de consumo. Provavelmente vai respeitar essa linha de retorno e adentrar o território delimitado pelas bandas de Borg. No sinal de fundo poderoso, importante. E o índice do setor imobiliário, ele me anima muito, né? Ele tá subindo 2,28 fora da banda, dentro da banda. É praticamente uma Morning Star. Uma estrela da manhã, esse padrão que é poderoso também. Tem amplo potencial de valorização. É só o Federal Reserve e o Copom hoje não estragarem a festa. Mas como a festa da recuperação, né? Como praticamente o pior cenário possível foi embutido nos preços, dificilmente vai haver uma surpresa ou alguma coisa do gênero. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva pra falar aqui pra vocês, né? Acho que tá tudo certo. Eu tenho falando muitas coisas também no Telegram, no Instagram. Hoje eu não sei se vai ter live, mas eu vou fazer stories no Instagram, né? Eu já fui informe cenário, toda a comunicação comum do Telegram também. Então acho que tá tudo aí sob controle, tudo entregue. Fizemos a rolagem do mini índice. Teve, na verdade, dois alunos, né? Eles me perguntaram... Três alunos, eu tô vendo aqui, direct, Facebook... Eles me perguntaram a mesma coisa de formas diferentes. Então aqui, ó. Índice de materiais básicos, região de fundo, fora da banda, dentro da banda. Então vamos lá. Eles me perguntaram... Eu vou só fazer FNC. Ó, e FNC também numa região de suporte. Aqui é uma simetria em A, que foi cumprida. Depois que conclui, é fácil, né? E simetria em A concluída. A gente tem uma pinça de fundo e um provável movimento em V. Né? Com alvo em 10, 7, 8, 2, ainda no mês de junho. Então, esses alunos me perguntaram assim... Professor... 7... 10, 7, 8, 2. Falaram, professor, assim... A gente sabe que é difícil esse prognóstico e tal, mas quantos mil pontos você acha que a gente pode pensar em ganhar aí nesse mini contrato no horizonte de dois meses, né? Agora de junho até agosto. Você acha que ele pode, de repente, sair aí de um patamar, buscar a máxima histórica e tal? Então, assim... A mínima de hoje, né? 104, 350. Eu acho... Que ele pode, de repente, subir aí 20 mil pontos até o fim do contrato em agosto. Pô, você tá falando então que vai buscar lá os 125 mil pontos? Tô. Eu... Aí eu vou explicar por quê. Ó, 7, 5, 8. 8, 3, 5. Por quê? Pessoal, aí hoje tem Corinthians e Atlético... Eu... Meu palpite é Corinthians 6, Atlético 0. Um grande abraço à galera do Paraná. Já tive empresa aí, tudo. Aí eu vou explicar por quê. Nós temos aqui... Aí eu vou mudar até essa minha marcação no gráfico. Nós temos primeiro um gap que pode puxar preço como ímã padrão do farol. Essa região aqui de 115, 815... Na minha interpretação, é um eixo de W. Né? E se for realmente uma formação de fundo aqui com simetria em V, com alvo entre 114, 850, 115, 335 ou o próprio 115, 815, ele passa a ser um eixo de W. Esse ponto aqui. Né? Como se eu tivesse aqui... A letra W mesmo, algo assim. Depois eu apago. Então tem uma perna. Agora, professor, até o fim de... De junho... Você acha que pode, de repente, buscar esse eixo? Eu acho que sim. Então quer dizer que até o fim de junho pode buscar 115 mil pontos? Eu acredito que pode. E que vai, né? Poder sempre pode, mas eu acredito que vai. Então essa que é a minha ideia aqui. Para esse vencimento que é de queijo. Legal. Então vamos... Pô, tem um vizinho... Que toma banho no andar de baixo aqui. Um dia de madrugada eu achei que era alguma coisa aqui no apartamento. Tem alguma coisa no registro dele. É uma barulheira. Tomara que eu não dê para ouvir no áudio. Parece que vai alguma coisa de gás que vai explodir ali, enfim. Eu sei porque eu já peguei numa obra esse problema. E é ali no registro. Então vamos lá. Ambev na tela. Até Ambev... Está dando compra no momento. Fora da banda, dentro da banda. Deve romper um fundo anterior. Interessante para... Para uma compra. B3 SA3 nem se fala, né? Uma operação técnica, extremamente técnica, né? Busca por LTA. Rompendo o fundo anterior a 11,61. De baixo para cima. A EBBS 3. Uma compra técnica também na base de um canal. Fora da banda, dentro da banda. Bradesco. Temos também um fora da banda, dentro da banda. Uma simetria, francamente autista. Projeta R$ 21,00. Talvez na semana que vem. E Itaúsa. Uma simetria completa. Ela tem o mesmo racional aqui do Ibovespa. Sendo essa região de R$ 9,60. Um eixo de W. Com alvo a R$ 11,00 aí no médio prazo. Então, ela está começando a formação do fundo dupla. Segundo a parte. A parte de alta aqui. Do W. E Tube. Também uma compra técnica. A base de um triângulo. Fora da banda, dentro da banda. Sambi 11. Fora da banda, dentro da banda. Esse padrão desenhado ontem. É um martelo invertido. Claro que ganha força acima de R$ 31,03. Que é o fundo de abril. Agora, acionando o martelo invertido. Ao romper e fechar acima de R$ 30,84. Se ocorrer. Já é um sinal de acionamento do fundo. E teria uma simetria em V. Com alvo a R$ 34. Talvez dentro aí de duas semanas. Aí nós temos BPAC. Também foi no suporte a R$ 21,38. A gente tem um fora da banda. Dentro da banda. Um gap de área preenchido. Como deve acontecer com a maioria dos papéis. E esse padrão, pessoal. Observando o candle de anteontem e de ontem. É um arame cross. Como a gente tem a mãe e o bebê aqui em formato 2G. Legal. E o mercado recuperando um pouco. Eu já volto com os estudos de carteira. Então, bolsa de Xangai. Novamente alta. É uma estrela cadente. É, mas veio aqui simplesmente no topo anterior. Eu não vejo como um sinal de topo. Assim, nada disso. O índice Nikkei. Ele simplesmente acompanhou o fluxo. No exterior. Está aqui sobre uma região de LTA. Então, a tendência é que exista uma reação. Petróleo nós comentamos. Típulos americanos de 10 anos. Eles estão adiantando. Provavelmente que o pior cenário possível já está embutido nos preços. Então, nesse momento está sinalizando o topo através de um arame. Arame de topo, por sua vez. A mulher grávida em japonês. E aí nós vamos ter as bolsas americanas. Deixa eu só ver aqui o negócio. Ah, ok. Bolsas americanas. Está trabalhando no vazio aqui. Mas é um sinal de topo. De fundo, longe de média. Dois gaps abertos. Uma alta importante. A mesma coisa do S&P. O desafio é manter isso após o FED. Se mantiver, vai ser muito positivo. Há uma linha de retorno ajudando a cravar fundo. No Dow Jones, é possível também que tracemos. Alguma coisa do gênero. Perfeito. E a gente tem o VIX em queda. O VIX, na minha visão, é venda. Por quê? Não sustentou acima do topo anterior a 33,11. E tem o arame longe de média. Então, é venda. Para, de repente, zerar no venda 32, zera nos 28. BZQ. Foi tema de um título meu no YouTube outro dia. Que existe um sinal aí, por ter testado uma LTB que detonou topo em janeiro, depois, posteriormente, em maio. Então, é uma região que sugere a formação de topo e uma descida forte do BZQ até 20 dólares. Isso significaria a nossa bolsa lá para cima. 5, 6 mil pontos para cima. Eu falo 5, 6 mil pontos porque tem o fator dólar no meio. E o EWZ tem cara, focinho, orelha, tudo de fundo. Rompimento falso de 28,57. Longe da média de 21. Parece aqui uma estrela da manhã. Europa, Reino Unido. Uma baita de uma barra, né? Depois que... O FED vai ser depois do fechamento dos mercados europeus. Mas é um baita sinal de fundo, acionando esse spinning top desenhado ontem. A gente tem a bolsa de Paris desenhando aqui um arame. Que é a mulher grávida em japonês, dessa vez, no fundo. Talvez estejamos diante da base de um canal. Alguma coisa mais ou menos assim. Aí temos o Eurostock 50. Que pode estar saindo também da base De um canal aqui. Ou alguma coisa perto disso. Uma cunha, enfim. Mas é uma boa barra, né? De alta. E o índice DAX Estaria, nesse momento, aí desenhando Um arame. Também na base Possível padrão Parecido Com o canal, né? Então pode inflexionar. O que eu... A minha ideia, assim, pessoal, é Se o mercado começar a subir Eu não sei se ele vai começar a subir Eu acredito que sim. Mas a convicção que eu tenho é Se ele começar a subir Não é repique É virada É reversão Quando começar Fluxo para mercados emergentes Um arame de fundo Sobre uma LTA Muito forte Esse padrão E o DXY Que é o dólar Quanto uma cesta de moedas Para descer Tem que Trabalhar abaixo de 105,005 Trabalhando abaixo desse patamar Para buscar A média de 21 No curto prazo E a gente tem Ibovespa em dólares Carafocinho Orelha de fundo Tem uma mínima aqui A 19,836 Rompimento falso Deve começar uma inflexão Simetria Que deve elevar o preço Ainda no mês de junho Aos 24 mil dólares Lembra que eu comentei, né? Que provavelmente A gente teria o O mini índice Ao final da gravação Que a gente teria O mini índice Provavelmente aqui No 105,500 105,600 Bingo Tá no eixo Rompendo o projeto A 108,250 Talvez na sexta-feira Se hoje fechar Por exemplo Perto do 106 E tiver um gap De alta na sexta-feira O mercado estiver animado Amanhã subiu EWZ Então tá aqui No ponto que a gente comentou Mas eu acho que busca 106,100 Que é o alvo Do nosso racional de hoje Acho que logo depois Que eu terminar a gravação Eu busco o alvo Do nosso racional Então agora Pra finalizar Eu vou prestigiar Os nossos queridos E maravilhosos Alunos e amigos Aqui do YouTube E depois eu vou tomar Uma ducha Que eu fui no treino De manhã E vou lá no estúdio Resolver o negócio E pego a minha filha Na aula de dança Então vamos lá Arthur Souza Deixa eu colocar aqui Que eu vou acompanhando Boa noite professor Tudo bem? Tudo ótimo querido Mercado realmente complicado O gráfico do DI Realmente tá colocando Medo em todo mundo Graficamente seria possível Chegar até 17% Com o apelimento violento Que houve hoje Eu acredito que não Mas vai depender Do FED e do COPOM Na super quarta E tem vencimento De opções na sexta Com juros pra cima Em regra Significa a bolsa pra baixo Exatamente Principalmente As nossas carteiras Que são inversamente Proporcionais aos juros Em sua maioria Acredito que Estamos sinceramente Arriscados a perder O 100k Tudo vai depender de hoje Hoje eu vou ficar bem atento Pra definir A nossa estratégia Aí seria uma tragédia Porque ficaria montando O pivô de baixa no mensal Algo que a gente não vê Desde 2011 Correto Ou seja Nossa tendência A macro sairia de indefinida Pra baixa no longo prazo Será que estamos às vezes Fazendo um Uber Market Como foi em 2011 e 2016 Qual a sua opinião? Minha opinião é que não Que isso não vai ocorrer Mas se ocorrer A gente vai Fazendo trocas Nas carteiras E Trabalha Talvez neutro No dólar Troca nas carteiras E venda no mini índice Então o mensal Que o nosso amigo Tá comentando Primeiro no semanal Abaixo dos 102 E 400 Já faria um pivô O que seria complicado Está essencialmente ligado A perda do poder aquisitivo E de poupança dos investidores Em especial nos Estados Unidos Que tem esse perfil Economia baseada em consumo Querido Fruto das consequências Da pandemia e da guerra Isso não é resolvido Em curto ou médio prazo A persistente inflação E o risco de recessão americana Complicam muito Qualquer estimativa positiva E a maioria Fica esperando repiques Pra cair fora dos ativos De risco Os especuladores Habilidosos Que ganham nas duas pontas Podem sobreviver Mas investidores normais Estão com a faca no pescoço E se algo A mais ocorrer no mundo Com a possível guerra Entre China e Taiwan Podemos ver Essa bolsa De 60 mil Então o que vemos É a mudança de carteiras Para os maiores pagadores De dividendos Aqueles que persistem E permanecer na bolsa Mesmo assim Com diminuição de exposição Para o Brasil O início da mudança De humor Só ver um negócio aqui Pode vir da retomada chinesa Concordo plenamente Com você nesse aspecto Como apontado Mas a perda de capital Está muito grande Com a bolsa Perdendo volume E a capacidade atrativa Sua ação mais complexa Que 2008 Muito obrigado Por compartilhar conosco Sua visão E o Bruno Burro Com a Asa Fala além do Enxugamento de dinheiro Barato americano Então obrigado Por vocês participarem O aluno por aqui É a nossa razão de ser E vocês são bem-vindos E muitíssimo respeitados Guilherme Neves Querido amigo Boa noite professor Poderia falar de forma geral Sua opinião sobre varejo Em especial via Emiglu e Amar Claro Tenho elas em minha carteira Com preços médios Bem distantes Será que valeria trabalhar Com novos aportes Com novos aportes E melhorar o preço médio Obrigado mestre Vamos em frente Conte sempre conosco E o Douglas Eu vou te excluir aqui do canal Douglas Porque eu crio os meus filhos Para que eles sejam educados Da mesma forma Que eu respeito as minhas tias Os meus primos mais velhos Os meus professores Se você não tem respeito Por alguém que é um trabalhador Que vem aqui todos os dias Entregar um conteúdo Com o corpo Com a alma Com o coração Você não é bem vindo Então eu vou te excluir Sua pergunta é irônica Então você não é bem vindo Procura um outro canal Para você seguir Para você acompanhar Por aqui pessoas Com esse seu perfil De ironia Não são bem vindas Estão fora Cai fora Então vamos lá Via Emiglu e Amar Aqui justamente Para eu ter essa autonomia Se fosse para eu me curvar A pessoas com seu perfil Irônico Que nada somam para o canal Eu teria patrocínio de banco Corretora Então justamente Para ter independência Que eu abro mão Desses valores Olha Uma ação como via Vocês devem lembrar Que a gente fez uma operação Recentemente A gente saiu de R$3 Em via Para R$16 R$17 E ela foi Muito mais lucrativa Que a operação Da Gerdau Mas não deu tanta repercussão Via Aqui em 2021 Ela fez um baita De um ombro Cabeça a ombro Saiu de R$16 E está R$2,36 Hoje Eu acho assim Eu não faria Por exemplo Para me alocar Nesse tipo de ativo Sei lá Uma venda De um imóvel Vender o meu carro Ou fazer um termo Nessas ações Mas se você pode Melhorar o preço médio Passo a passo Eu faria Né Apesar que essas empresas Além de toda a questão De juros Só precisa se reorganizar Mas só uma Selic Terminal definida Esse ativo pode subir 40% Então eu acho que vale a pena Fazer médio sim Né Então A gente pergunta Da Amy Glue Né Aí tem essa história agora Né Se eu tivesse comprado Um iPhone Alguns meses atrás Eu teria Muito mais dinheiro Porque ele desvaloriza Menos que a Amy Glue Porque tinha a ideia De você não comprar um iPhone E comprar ações Anteriormente Quando ela tinha se multiplicado Em N vezes Pô O ativo saiu Há um ano atrás De R$24 E está valendo R$2,56 Ela está valendo 10% do que ela valia Então eu acho Que vale uma exposição Mas você não tem um sinal Já uma ação Como a Mar Eu nesse momento Entre as três Eu acho que é mais negócio Porque A Maris É um setor Que geralmente Reage mais rápido De vestuário Inclusive acima Do fundo anterior A R$1,95 Tem rompimento falso E eu acho que ela pode buscar Algo em torno de R$2,80 R$3 Na virada de junho Para julho Tanto que você vê Hoje Só de uma expectativa Um pouco melhor O ativo já reage Fortemente Perfeito? Então se eu fosse fazer Um all in Ou aumentar a exposição Tal eu faria Em amar Queridos Saúde e paz a todos Contem sempre conosco Hoje já foi o relatório Fechado da imersão técnica 13 Passaporte Black 2 Foi o cenário Abertura de mercado Rolagem Comunicação no Telegram Que é o panorama As duas partes Aquela varredura E depois os drivers Fazem preço E agora o YouTube A gente trabalha pra caramba Para entregar o melhor E a tarde eu vou fazer stories A live eu não prometo Mas stories sim Então confiram lá no Instagram Por aqui o aluno A nossa única razão de ser Na pureza da essência Vamos em frente Muito obrigado Valeu